CREA 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 No temes, no te limites Con la fé tu venceras CREA Que las promesas de la Biblia No son palabras de hombres Y si de un Dios que vivo está Crea, crea que tu és capaz Porque Deus te faz vencer Ele te faz conquistar Crea, levanta a cabeça Não tem mais, não retroceda Subamos para conquistar Crea, não te atemorices Delante dos problemas Porque com Deus nos vencerás Crea, determina e não dudes Não tem mais, não te limites Por fé tu vencerás Crea, que as promessas da Bíblia Não são palavras de homens Eu sou de um Deus que vivo está Crea, crea que tu és capaz Porque Deus te faz vencer Ele te faz conquistar Crea, determina e não dudes Não tem mais, não te limites Crea, crea que tu és capaz Crea, crea que tu és capaz Porque Deus te faz vencer Ele te faz conquistar Contigo em meu coração Contigo em meu coração Sei que venço ao mundo Não existe nada que me haga desistir Contigo sei que posso tudo Contigo no temo o futuro Contigo no temo o futuro Sei que a vítora é minha E eu sou um vencedor Contigo eu tenho a força de um leão Contigo no temo o futuro Não temo o tempestade E a tribulação Pois estou convencido Seguro em meu coração Eu só confio em ti E sou um campeão Contigo tenho a vitória Completa e total Contigo venço as barreras Venço todo o mar Contigo tenho a vitória Completa e total Contigo venço as barreras Venço todo o mar Contigo tenho a vitória Completa e total Contigo venço as barreras Venço todo o mar Contigo tenho a vitória Completa e total Contigo venço as barreras Venço todo o mar Contigo venço as barreras Venço todo o mar Contigo eu tenho a força De um leão Contigo eu tenho a força Não temo a tempestade E a tribulância Pois estou convencido, seguro em meu coração Eu só confio em ti e sou um campeão Contigo tenho a vitória completa e total Contigo venço as barreiras, venço todo o mar Contigo tenho a vitória completa e total Contigo venço as barreiras, venço todo o mar Contigo tenho a vitória completa e total Contigo venço as barreiras, venço todo o mar Contigo tenho a vitória completa e total Contigo venço as barreiras, venço todo o mar Puedo ver que em minha vida o milagro vai suceder Puedo ver que em minha vida o milagro vai suceder Puedo ver que em minha vida o milagro vai suceder Eu confiar em minha vida o milagro vai chegar Eu confiar em minha vida o milagro vai suceder Eu confiar em minha vida o milagro vai suceder Eu confiar em minha vida o milagro vai suceder Eu confiar em minha vida o milagro vai suceder Eu confiar em minha vida o milagro vai suceder Agora vivo livre do pecado Vivo as promessas do milagro Vivo as promessas do milagro O milagro vai suceder Puedo ver que em minha vida o milagro vai suceder Eu confiar em minha vida o milagro vai suceder Eu confiarei, não vou a dudar O preço que foi pagado ali na cruz Me dá vitória E nesta hora 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 Não há nada impossível para o nosso Deus É o mesmo Deus de ayer e não a inveja Se teu problema é grande É só de teus olhos Se teu caos é impossível Más grande é nosso Deus Ele é o Deus do impossível Teus problemas só Ele pode resolver Se aprendes a usar a fé A confiar e a crecer Ele é o impossível por você Ele é o Deus do impossível Ele é o Deus do impossível Não há nada impossível Para o nosso Deus É o mesmo Deus do ayer E não a inveja Se teu problema é grande É só de teus olhos É só de teus olhos Teus problemas Tus problemas só Ele pode resolver Se aprendes a usar a fé A confiar e a confiar A confiar e a crecer Ele é o impossível Ele é o impossível Ele é o impossível Ele é o impossível por você Ele é o Deus de o impossível os problemas só ele pode resolver se aprendes a usar a confiar e em ele a creer Ele é o impossível por você a confiar e em ele a creer Ele é o impossível por você Deus enviou a seu Filho amado para salvar e perdonar e a cruz morreu por meus pecados mas ressurgiu e agora sei que vivo está porque Ele vive e cheguei amanhã porque Ele vive temor não há temor não há temor não há mas ressurgiu mas ressurgiu tudo é possível algo que crê o impossível Deus fará por você a fé a fé que se vai realizar a fé abre puertas que te farão passar não preciso ver para crer tampouco sem ti para confiar se Deus se Deus prometeu é meu a fé tua palavra é meu é meu Deus Se Deus prometeu, Espírito, Tu palavra, Deus cumprirá. Por a fé, sou vencedor. Por a fé, Cristo me liberou. Todas as barreiras ao suelo cairão, cairão. Por a fé, sou vencedor. Por a fé, sou livre, estou. E termino agora a possessão da vitória. Por a fé, sou vencedor. Por a fé, Cristo me liberou. Todas as barreiras ao suelo cairão, cairão. Por a fé, sou vencedor. Por a fé, sou livre, estou. E termino agora a possessão da vitória. E termino agora a possessão da vitória. A vitória. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto